Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera eu estou junto com o Pocão pra começar uma nova minissérie no canal O que é isso? O que seria o wrong? Eu sou um sabre de luz Galera, vocês se lembram do Finha Gamer? O Finha Gamer fez dois mapas pra mim muito legais O Reino de Jazz e o Reino de Jazz 2 E aí, no Reino de Jazz 2 o Spock ficou gritando a série inteira Ô Finha, faz mapa multiplayer mano Aí o cara veio e criou um mapa chamado Save Midas, Salve Midas, que é em multiplayer Pocão Mano, mas tipo, a gente vai ficar separadinho? Ah mano, não sei gente, vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, o que acontece galera, a gente vai ler aqui o livro dele e tudo mais Mas eu vou deixar na descrição pessoal, os primeiros episódios do Reino de Jazz Era o Reino de Jazz? Não lembro como é que era Eu não lembro mano Das duas séries, o primeiro episódio das duas séries E o canal dele com uma forma de acreditar Finha Gamer, meu amigo, muito obrigado do fundo do meu coração Por fazer esses mapas tão legais e tão bem feitos né pessoal Olha só aquela paga que bonitinha mano Então, muito obrigado mesmo e vamos que vamos lá Porque aqui ó, a gente tem três baús Ó, perdão, três livros do baú Tem as regras, história e o contato dele Aqui tá o contato dele galera, olha só Quem quiser visitar o canal dele, mas vai estar na descrição do vídeo também E tá aí o Twitter dele, arroba Finha Gamer Beleza, vamos lá Regras Jogue com servidor no Vanilla Não utilize plugins Se estiver no Vanilla vai ficar morrendo quando atravessar o portal Não, tá tudo certinho Não usar cheater Se chover pode tirar, né Usando o toggle no fall Game mod adventure Ai, eu tô no criativo mano Pera aí pessoal Game mod 2 então, pronto Adventure mod, ok Eu tenho também, tá no 2? É, isso, game mod 2 Não, jogar na 1.10.2 Jogue em dupla Beleza, ok E agora nós vamos para a história do mapa Na verdade a história tem um trailer no canal do Finha Game Que é onde vocês poderão baixar o mapa É um vídeo do trailer E é basicamente o seguinte Galera, eu vivia sozinho no mundo com o Midas Eu tava um dia lá alimentando ele Eis que toca a campainha Uai, como assim eu tô com a campainha da minha casa, Pocão? Eu vivo sozinho no mundo? Pois é galera Eis que aparecem três reversos O Reverse Jazz O Reverse Sport O Reverse Authentic E eles sequestram o Midas E cada um vai pra sua dimensão Então, ali atrás tem três portais Cada um dos reversos Cada uma das dimensões reversas Que a gente vai ter que viajar pra salvar o Midas Só que não vai ser tão fácil assim, Spock Porque, o que acontece? Quando a gente viaja pra essas dimensões A gente fica muito fraco E apenas um golpe matar a gente Então, nossa É, mano Então, sem mais enrolações, galera Vamos lá, vamos começar Aqui tem uma surpresa Eu não sei se eu já posso Opa, começou a chover Weather, Clare Não, 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 não Tirei Qual que a gente vai primeiro, Pocão? Qual você quer ir? É... Hum... Eu acho que é do bloco novo aqui, ó Tá, beleza Então vamos de magma, bloco Pra ver qual dimensão será que a gente vai? Vamos ver Não, você tem que pisar também, Pocão É multiplayer, vai Ah, moleque Que legal, hein? Que bacana, velho Nossa, o mundo Reverse Authentic Ai... Vamos lá Vamos clicar aqui, ó Authentic Games fala Oi, maninho Sou Authentic E vou com você nessa parte Vem, Poc Vem no meu barquinho Você tá conduzindo Ou você tá conduzindo? Oh, é você? Ah, Poc A gente tá batendo Eu não sei que... É você? Eu conduzo ou você conduz? É você que conduz Eu não posso Tá, beleza Vamos descer aqui Ai... Então eu tava dirigindo mal mesmo, né, velho Caraca, mano Olha Nossa Olha a cabeça do Reverse Authentic, galera Vamos lá, Poc Vai Parou Passamos, vai Pelo visto eu já vi que você vai pra uma porta Eu vou pra outra Vamos ver, ó Ó Quem estiver gravando É recomendado ir pelo lado esquerdo Ok, eu tô gravando Então eu venho pro lado esquerdo Ah, pera aí, pessoal Eu estou aqui, ó No... Ah, não O mapa tava no easy, tá, galera? Então eu vou manter no easy Porque é a configuração normal Deixa eu tirar o auto-jump aqui Então vambora, Poc Entra aí na sua Eu tiro o auto-jump Vai pra sua placa de pressão Você tá no auto-jump Pronto Vambora, Poc Desafio 1 Amigo Não cai Tá, vambora Nossa, caí Tá, beleza Poc, eu acho que a gente vai mudar Beleza Oi, Poc Nesse desafio Um precisa ajudar o outro Usando as placas de pressão Aqui Tá, você... Você tá aonde? Beleza, eu tô aqui Tá Ah, tá A gente tem que fazer um parkurzinho, ó Ah, não Não? Pera Não, é parkur Botar de brincadeira comigo Mas eu caí e morri, velho Eu tô aqui de boa Sério? Eu caí, ó Será que... Ah, eu não posso pular, galera Ah, moleque Tá, beleza Como é que a gente vai se ajudar? Ah, tá Ó, você vai pisar aí e vai abrir aqui Ah, boa, vai Vai pro próximo Pera, pica aí, pica aí Boa Vai Vai Pera Vai Vai Que legal, mano Apareceu o prenderlinho, galera Ah, ah, ah Uh Boa Não Não Olha, a traição de... Agora você tem que voltar Não, não fui eu não, mano Fui eu? Foi Você deve ter pulado Ah, mano Ah, não Porque eu acho que eu mexi, na verdade Eu não pulei, não Eu só mexi Pera Aqui, ó Tá Eu vou pular aqui Aí você vai conseguir passar Você vai pular dois Boa Aí eu pulo dois Não vou mexer mais Vai Boa Aí agora eu pulo dois Isso Nossa, tem uma vinha, mano Vai lá, Pocão Manda ver Boa Boa Tem um botão ali em cima, Poc Tem um botão ali em cima Opa Não pula, não pula Aperta o botão Tá, beleza Peraí, peraí Ai, não Tem que ser rápido Imagina Vai, vai de novo Ai, vai Ai Opa Ah, moleque Desafio dois Sniper Tá, vamos ver É Seu amigo terá que chegar até a porta Mas alguns zombies aparecerão no caminho Não deixe que ele morra Ixi, mano Tá Vou ter que cuidar de mim Vou ter que cuidar de você Eu tô subindo aqui Peraí Você tá subindo também? Não, não abriu a porta pra mim E agora? Nossa Eu entendi Que legal Vai, Poc Vai andando Caraca, eu mato eles numa porrada Aqui é sniper, Pocão Pode ir indo? Pode Nossa Vai indo É infinito esses monstros, mano Vai, vai Pode ir Ganhou o taque Ai, eu errei Volta, volta, volta Boa Pode ir, pode ir bem Pode ir bem Boa Nossa Pode ir, Poc Não, volta, volta Volta Ai, foi Vai Desgoste Nossa, mano Olha, mano Olha Aqui é CS, parceiro Mentira Corre, Pocão Corre que nem Doido Que eles estão tudo parados Pode ir Peraí, peraí Quando você passar desse ponto na diagonal Deixa, para Que eles estão vindo agora Eu vou eliminar eles Pera Vai, vai, vai Caraca, galera Que mapa legal Lembrando, galera Vocês podem baixar na descrição do vídeo Mas vocês precisam de um amigo Tá Para poder jogar ele Nossa Pode ir, Poc Pode ir, Poc Só ir para a glória agora Só não erro o pulo Pelo amor de Deus Tá Deixa eu acompanhar ele aqui, galera Que na hora que ele Não já chega pulando na placa de pressão Ô, Pocão Tem que Me avisar na hora Para poder passar também Caraca, mano Eu matava a galera E aí, para que lado? É Você vai agora para a direita Isso Você não está Ah, você está com cegueira, né É, está tudo escuro Tá, agora você vai na diagonal Isso Agora Você vai chegar aí no meio Você tem que dar um pulo, Poc Aqui? Isso Pula aí Corre e pula Não Eu tenho lerdismo também Você tem lerdeza? Aí eu morri também Pessoal, só para recapitular Calma, Pocão Calma Ele está com cegueira e slones Então ele não está vendo esse caminho Que a gente está vendo Ok, galera? Ele está vendo tudo um breu, né, Pocão? Está estranho Está estranho Então vamos lá, Poc O que vai acontecer? Eu vou te guiar, tá? Tem uma Você está em cima de uma lã azul, certo? Estou Estou Em seguida você tem um bloco de quartzo Em seguida você vai ter outra lã azul Quando você chegar no final dessa segunda lã azul Você pula Está bom Vai 3, 2, 1 Vai, Poc Vai, vai Aê Consegui Pera, pera, pera Não vai ainda Vai E agora? Aperta a placa de expressão Isso Aê, mulher E agora aperta aqui na frente também Beleza, pode vir Oi, Poc Construindo a ponte Vamos ver, ó Aperte todos os botões com a ajuda do seu amigo Ok Parece simples Vai, chega aí, Poc Bora Ai Desculpa Ai, você passou Ô, droga Volta, volta, Poc Volta Aê Aê, foi Tá, beleza Agora eu que não passei Sério? Nossa, que atleta 3, 2, 1 Vai Foi, foi Boa Ok Eu tô com uma fishing rod Você também tá? Não Nossa, eu entendi Pera, eu acho que eu entendi Pera aí Você tem vermelho primeiro? Não, pera Ah, isso, isso Não, não Você tem que ficar lá Ó, ó Quer ver? Ó, ó Espera, espera Tá Vai sumir ou não? Não Fica aí, fica aí Qual que é a próxima cor? Apertei o botão Não, não Acho que é só com você Quer ver? Deixa eu ver Não, sumiu Vai Você vai Vai no rosa Qual que é a próxima cor Que tá na frente do rosa Aí embaixo? É o vermelho Vermelho Então tem que vir aqui, ó Ué Apareceu do lado Não entendi É, mano Tá estranho Tá estranho Tá estranho Calma, vamos de novo Pessoal, o pocão Me deu uma ideia muito boa A gente tava tentando acertar O amarelo daqui Não tá rolando Como a gente sabe Que o primeiro é o vermelho É muito mais fácil A gente vir aqui Olha só Olha os trambis aqui Olha os trambis, galera Agora só a volta Só a volta Aí, ó Agora Pisa no roxo Não, sem recolher Tá Isso Aí Qual que é a próxima cor? É essa atrás do roxo Aqui? É Agora Ih, começou Aí Não, não Nessa não Nossa Mas não foi? Mano Deixa eu ver Nossa Tá vendo esse O marrom escuro O marrom claro E uma cor aqui? Nossa Aquele ali? É Nossa Pera Ai Nossa Ah, mano Cê tá doido Pera aí Vamos fazer outro caminho Vamos fazer outro caminho Usa o marrom No marrom No marrom escuro Marrom escuro Esse aqui Isso, isso Isso Ah, seguiu Mas aquele botão ali, Pox Será que tem que apertar ele, não? Eu vou apertar ele agora Anda até esse daqui agora Você Ah, esse aqui Não Não, da frente Isso Boa Ó Apertei o botão Tá Agora Pera aí Não, eu posso soltar Eu posso soltar ou não? Você prefere que eu fique Pera aí, ó Na frente do marrom A gente tem que Você pode tirar a varinha Pode tirar a varinha Pode tirar a varinha Pode Isso Agora é marrom Agora você pode Cinza, marrom ou branco O cinza tá aqui do lado, mano Se bem que o branco tá mais O branco tá ali mais na frente, ó Já foi Não, não Aquele é ferro, né? Quase Nossa Caraca Pera, pera É o cinza Eu vou tacar o cinza aqui, ó Foi Não foi, não Nossa Pera aí Foi Ó, agora eu vou pensar Aí você vai poder acionar O lápis lazuli O ouro e o diamante Qual que você acha que é mais Mais perto daquela bola verde ali? Ó, pisei no cinza É... Consegue lançar ouro? Consigo Andando ouro? Isso, andando ouro Boa Agora o ferro Laço, agora o ferro Laço, o ferro Laço, o ferro Eu tô me sentindo rei do gado, mano Aí, 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 pião Aí, aí, pião Só aí Aí Agora Laço lazuli? Ó o lápis lazuli Não, não O col ou o rosinha? Vou no roxo É Vou no roxo Boa Usei, aí Tá Agora Enderstone ou Ou esponja? Ah, esponja tá aqui do lado, mano Nossa Nossa Agora é só ir, né? Só ir ser feliz Nossa, que legal, mano Ai, labirinto Nossa, Poc Bora Labirinto, maluco E galera, essa é só a primeira dimensão de muitas Então se você quer ver a história completa, mano Deixa seu like Chega até o fim do labirinto com a ajuda do seu amigo E aí, e aí, cadê tu? Apertei a placa de inspeção É Não Não entrei, não entrei Nossa, eu que vou te guiar, mano Nossa, que legal Eu não entrei, eu não entrei Tá, pera Agora que eu percebi que tem um caminho vermelho aqui pra seguir, galera Tá Segue aí em frente Agora você vai para a direita Me segue aqui, ó Isso, isso, isso Até aqui Pode ir mais pra frente, mais pra frente Isso, isso, isso Agora a gente vira comigo Só seguir o caminho que tem que seguir Isso Agora segue até isso Até esse bloco, beleza Agora você vai virar essa na diagonal aí, ó Vira na diagonal Isso, nesse caminho Aqui, assim Isso, isso, isso Segue em frente Isso Aí agora Isso, isso Agora você vai seguir Em frente Beleza, pode ir Isso, aí Agora pra frente Pra frente, perdão É, vira pro outro lado Pro outro lado Olha só, olha pra cima Aqui, ó Aqui, ó Pra cá? É que eu tô Eu diria que é pra cima Mas eu não sei se do seu ponto de vista é pra cima, entendeu? Isso Agora, isso, isso Vira pra direita Direita E vamos seguir em frente Aqui é caminho único Pode ir Pode ir Caraca, mano Que legal, velho Vai, vai, vai Agora você vai pegar a direita Pra frente Esquerda Vai fazer uma cobrinha Pode ir Pode ir Vira Continua Isso Direita Agora Isso, direita Aí, vira aí Direita Não, não Volta, volta 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 mais Não, não Pra trás Isso aí, volta Isso aí Essa é direita Isso aí Olha pra cima Olha pra cima Direita é pra cá, velho Não, não, não Pra trás É pra trás Aí, vira pra cá Isso Ah, aqui é a esquerda Ah, é, nossa Falando direita Perdão, mano Perdão, perdão Aqui, só seguir agora Aí, encontramos Pronto, já foi Ah, mulher Boa, Manolo Uh, uh, uh Tamo muito bem Vamos ver aqui agora Responda as perguntas Corretamente para seguir em frente Ixi Desafio Quiz do Authentic Vamos ver Quiz do Authentic Poc Você conhece bem ele, hein Ah, vou errar em um Qual é o nome verdadeiro de Authentic? Marco Túlio Marco Túlio Beleza Quantos anos tem o Authentic? Tá, 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 tá errado Aqui, ó, 20 20, ok Tá, beleza Qual é o primeiro livro do Authentic? Vivendo uma vida autêntica Vivendo uma vida autêntica Isso, é verdade Boa É, na foto do perfil do canal do Authentic Que objeto aparece atrás dele? É o livro dele, não é? É uma árvore, né? Uma árvore? Eu não lembro Ah, tá Não é Nossa, agora é Acho que é uma árvore, vai Boa, é uma árvore Em que ano foi criado o canal Authentic Games? 2011? 2011 Boa Authentic faz parte qual família? Ah Família Cré Família Cré, mano Qual a série com mais episódios do canal Authentic? The Sims Craft Não, Minecraft Survival Survival, não é? Survival Não Então tenta ir The Sims Craft Qual que são as opções? Ah, namorada perfeita Não, é The Sims Craft Namorada perfeita, The Sims Craft Minecraft Survival The Sims Craft The Sims Craft Boa Qual desse Authentic não tem? Livro? Filme? Filme 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 Ainda, hein? Nossa Nossa, e agora Pocão A gente vai Para Batalhar Clica no seu botão aí Que eu clico no meu Control Authentic Reversa Pessoal Olha a cabecinha dele Vambora Clicou? Ok Então vamos lá 3, 2, 1 Clica Aí foi Eita Você tem item? Nossa Eu tô sozinho Poc O que tem que fazer? Acho que você tem que fazer alguma coisa, mano Pera Tem que apertar as cores Eu acho que você tá Tá, beleza Então vamos lá Vai Vai lá de novo Vai 3, 2, 1 Tá, eu tô Eu tô no amarelo Amarelo Ah, eu caí morto Ah, a gente tem que atrair ele pro negócio Entendeu? Ah, tá, tá, tá Tá, beleza Entendi Não é eu que tenho que cair Tá Você tá onde? Tá, 3, 2, 1 Vai, eu vou atrair ele Boa Calma Venha Vermelho, vermelho Clica Boa De novo, de novo, de novo Ah, não, não deu Não dá, não dá Calma, azul Não, eu caí no azul Muito engraçado Vem, pô Vamos tentar mais uma vez Eu vou tentar evitar Clicar esse Vai, 3, 1 Só pra você entender Pera Tá Quando eu aperto uma cor lá O botão some E eu tenho que ir pra outra cor, entendeu? Ah, tá, não, beleza Primeiro você tem que fazer ele passar no vermelho Depois no roxo Vai Tá, ok 3, 2, 1 É que eu passei em cima do negócio Ele vai vir pro amarelo, ó Calma, calma, calma Agora Tem que ser vermelho? Tá Pera Ai, droga, droga Tem uma ordem Não sabe o que tinha ordem Não consigo fazer Passar no vermelho Passa no vermelho Vai, vermelho Boa Roxo agora, roxo Ai Nossa Ah, só pra lembrar, galera Eu tô com o botão aqui Deslones Menos ré Não, tá Vai, 3, 2, 1 Eu não sabia que tinha uma ordem Tá, agora que tem uma ordem Eu já vou vir pra cá, galera Ó, ó É vermelho Roxo, verde e amarelo Tá, vermelho Cai, 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 cai Boa Já vou vir pra cá Ai, não caiu De novo Não Não, não dá, mano Calma Eu tenho que dar a volta Poco, eu tenho que dar a volta 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 Eu não tô olhando Vai, ó Agora, hein Vai Boa Amarelo, certo? Vejo, vejo, vejo Boa Amarelo Agora pra terminar Boa Nossa Que legal Revesse autêntico Eu voltarei Pocão Conseguimos? Conseguimos, Poc E aí, pra onde que eu vou? Caraca, mano Que mapa genial Finha Gamer Apareceu a cabecinha aqui Do Authentic E na próxima Episódio, galera Vai ser a invenção Spock Reverse Spock Pocão Tá pronto pra lidar Com o seu reverso? Preparado Galera Sensacional o mapa Merece muito O seu like Que mapa genial Finha Gamer Muito obrigado Não esqueçam de explodir De like esse vídeo, pessoal Vão na descrição Pra vocês Se verem baixar Pra poder jogar com seus amigos Até a próxima Falou-se e fui Tchau, pessoal Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau